A importância da nova Previdência foi o destaque de um bate-papo entre o presidente Jair Bolsonaro e um grupo de jornalistas em Brasília. Bolsonaro também falou sobre o aumento do turismo no país. Foi o quarto café da manhã com a imprensa. Num clima de descontração, o presidente Jair Bolsonaro recebeu jornalistas de diversos veículos. No cardápio, a nova Previdência como prato principal. O presidente reforçou que é fundamental a aprovação do texto pelo Congresso para que ocorra um ajuste das contas públicas. E chamou a reforma de Projeto Mãe, porque, segundo ele, outros temas prioritários para o país dependem deste sim dos parlamentares. A Previdência é a nossa proposta, o Projeto Mãe. Se der errado ali, se não passar a reforma, complica a situação do Brasil. Jair Bolsonaro lembrou que a arrecadação com as privatizações no setor de infraestrutura já superou os 9 bilhões de reais só nestes cinco primeiros meses de governo. Jair Bolsonaro também falou de outros temas, como a isenção de visto para os Estados Unidos, que já surtiu efeito na procura pelo Brasil como destino turístico. A notícia é boa, porque ocupa a rede hoteleira, uma série de serviços, outros se agregam a vinda do turista para cá com essa facilização.